Com o objetivo de aliar a conservação da biodiversidade ao uso dos recursos naturais, as unidades de conservação de uso sustentável, que são espaços definidos por lei, se unem para a proteção de ecossistemas importantes para a Mata Atlântica. Em Cassurubá, por exemplo, litoral sul do estado, a ONG Associação de Coletores de Sementes executou um projeto para envolver a comunidade no reconhecimento e cadastramento de matrizes florestais, identificação, coleta e beneficiamento de sementes nativas. A presidente da ONG Associação de Coletores de Sementes, a tecnóloga em gestão ambiental, Aline de Oliveira Nascimento, é nossa convidada. É com ela que a gente conversa agora. Seja bem-vinda. Bom dia, Aline. Bom dia, Fernando. Bom dia, GF. Bom dia, a equipe da Rádio à Tarde e ouvintes presentes. Gostaria de iniciar agradecendo o convite que está representando a associação nessa manhã e me coloca à disposição da Rádio à Tarde. Obrigado, Aline. Um prazer tê-la aqui conosco. Esse projeto, ele tem o propósito de fortalecer a cadeia de restauração florestal ali na região, que no futuro pode ser utilizada em benefício da própria reserva, além de ajudar na geração de renda local, não é verdade? E vocês já têm algum resultado dessa ação para comemorar, Aline? Exatamente. Hoje nós temos um banco de sementes nativas, com 187 matrizes demarcadas nas comunidades da Catera e Miniraba, e no intuito de replicar em outras comunidades, já que deu certo nessas primeiras comunidades que a gente iniciou, a gente tem algumas finalidades e objetivos, né? Que é buscar preservar a biodiversidade, além de resgatar a agricultura familiar, que foi abandonada por algumas famílias, através do êxodo rural que ocorreu há uns anos atrás, devido dificuldades enfrentadas pelos extrativistas locais, e além disso, até essa ela avisa a geração de renda alternativa, né? Através de plantios de frutíferas comercial, reflorestamentos de espécies utilizadas na carpintaria naval, culturas de agricultura familiar, cultivo de ervas funcional, e extração de produtos não madeiráveis, que é uma atividade já existente nas comunidades, que é a extração de óleo de coco, do azeite de bendê, da resina de améscola. Nessa região em Caçurubá, no litoral sul do estado, nessa região em particular, Aline, é uma região que estava degradada, e por isso, esse esforço para restaurar a floresta local, ou vocês estão apenas reforçando a importância dessa preservação? Estamos reforçando a importância da preservação. A gente não possui muitas áreas degradadas aqui no ambiente, mesmo para um reforço e dar continuidade a essa conservação de espécies de arbórios nativos locais. Aline, a Bahia ainda tem alguns resquícios de mata atlântica original. É muito pouco, mas ainda existe. Há alguma alternativa, algum tipo de projeto em desenvolvimento que pode ampliar as bordas dessa mata atlântica original e, de alguma forma, ajudar no efeito da sustentabilidade das populações que vivem no entorno? Você tem acompanhado isso? O projeto Coletores de Semente ajuda também nesse sentido? Exatamente. O nosso próximo passo é a implantação do viver florestal de mundos nativos e atenderá as demandas de conservação das espécies de arbórios locais e as demais atividades propostas, né? Tem reflorestamento, em caso de necessidade de queimadas, os fontes para geração de renda, visando essa agricultura familiar que foi abandonada por faltas de políticas públicas. E aí a gente visa esse crescimento, né? Porque é um local de biodiversidade extensa. A gente só possuiu duas comunidades que a gente fez o projeto e a gente conseguiu atingir 187 matrizes, imagina se a gente estender nas outras comunidades. A reserva de sete vistas, ela possui aproximadamente 100 mil hectares de 387 árvores, então é bastante extensa. Se a gente replicar essa atividade em outras comunidades, a gente consegue aí um banco de comentes bem maior. E como é que está a receptividade da população? Eles estão se engajando nesse tipo de projeto ou existe uma dificuldade para que a comunidade do entorno acabe participando ativamente desse tipo de iniciativa? Aqui a gente tem outras associações que também são parceiras, né? Que também incentivam essas atividades da associação. Então, a comunidade, ela tem visto o projeto como um, como posso dizer, um projeto de ampliação para a minoria. Então, ele está sendo bem aceito, até um projeto que saiu das comunidades para a gente estar enfrentando, para a gente estar colocando em prática. Não foi um projeto que foi levado para lá e foi construído lá com os comunitários. Então, está sendo bem visto, bem aceito e a participação está sendo excelente das comunidades. Aline, um edital para apoio exatamente a projetos em unidades de conservação de uso sustentável aqui no litoral nordeste da Mata Atlântica foi lançado em 2018, não é? Pela SOS Mata Atlântica. Ou seja, desde 2018 que vem sendo realizadas ações. Até que ponto a pandemia impactou esse esforço de vocês na preservação da Mata Atlântica, por exemplo, aí no sul do estado? Mesmo com o cenário de pandemia, nós conseguimos alcançar as metas desejadas do projeto. É claro que a gente utilizou os protocolos de saúde, a gente diminuiu a quantidade de pessoas que iam para campo, a quantidade de pessoas que iam para coleta e a gente não teve dificuldade em finalizar o projeto. Como eu falei anteriormente, a gente conseguiu demarcar essas matrizes, conseguiu colocar as comunidades para interagir no projeto e influiu muito bem. Legal. Parabéns pela iniciativa, que seja bem sucedida essa e outras futuras ações também nesse sentido. Muito obrigado também pela sua participação. Aline de Oliveira Nascimento, que é presidente da ONG Associação de Coletores de Sementes e tecnóloga em Gestão Ambiental. Muito obrigado, Aline. Até uma próxima, então. Obrigada. Eu que agradeço. Eu gostaria de pedir um minutinho para mim. Agradecer as parcerias envolvidas no projeto. Fica à vontade. A gente tem a Mata Atlântica e a IP, que nos deram todo o apoio desde o início até o fim. A equipe da Associação de Coletores de Sementes, as comunidades da Tapéria e Meningaba, que foram envolvidas no projeto diretamente. A Reserva Estativista do Cacurubá e o Parque Nacional de Abróleo, o Comitê de Mulheres da Reserva do Cacurubá e, o Comitê de Jovens, a Unisol, a Pesca, a MPM, a UPAQ e a Associação de Maba Esquerda de Barra. Como você disse anteriormente, estava sendo bem aceito pela comunidade, todas essas parcerias aí que eu coloquei agora em falta e participaram com a gente junto do projeto. Legal. Então, parabéns mais uma vez, Aline de Oliveira Nascimento, conversando conosco aqui no Iça Bahia, a propósito desse projeto aí, Coletores de Sementes na região de Cacurubá, litoral sul do estado, que envolve não só a comunidade para o reconhecimento e cadastramento de matrizes florestais, a identificação, coleta, beneficiamento de sementes nativas, como também ajuda na própria preservação do meio ambiente. Agora são sete e trinta e quatro. Tchau, tchau, tchau.